Bom dia, queridos irmãos, que tenhamos uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Bem, agora nós chegamos ao versículo 9 do Salmo 34 que diz Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 11 em diante Vinde, filhos, escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Louvado seja o Senhor. Temer ao Senhor é um caminho de benção. E nós já falamos anteriormente que muito mais do que ter medo ou fazer as coisas com medo de ser castigado, temer a Deus é amá-lo ao ponto de não fazer nada que o desagrade. Mas aqui Davi diz que quando nós tememos ao Senhor, nada nos falta. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele nos dá uma luz a respeito de um caminho de temor a Deus. E aí ele nos chama, versículo 11 em diante, a aprender o temor do Senhor. E ainda mostra que esse temor, ele vai fazer com que nós tenhamos vida longa. Então veja só, além de o temor não permitir que nada me falte de temer a Deus, ele vai me abençoar para que nada me falte, ele ainda vai me dar vida longa. Os que temem a Deus tem vida longa. Olha que benção. E aí ele diz, versículo 13 em diante, Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Primeira coisa importante, se nós queremos ser pessoas que temem a Deus, alguém que teme a Deus não fala de qualquer maneira. Alguém que teme a Deus não tece críticas ou fala o que vem na cabeça simplesmente. Quando tememos a Deus, nós antes de abrirmos a boca para falar, nós levamos nossas palavras diante dele. Segunda coisa, Versículo 14, Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Além de ser uma pessoa que não fala levianamente, eu preciso ser alguém que se aparta do mal, que se aparta das coisas negativas, mas que pelo contrário, procura o que é bom, procura o que é agradável, porque o Senhor é bom. E mais, procura a paz e empenha-se por alcançá-la. Tudo isso faz de nós pessoas que temem a Deus. E quando nós somos pessoas tementes a Deus, nada nos falta e Deus nos dá vida longa. maravilhoso poder ver a promessa de Deus para aqueles que o temem. Que o Senhor faça de você e de mim verdadeiros tementes a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe Deus te abençoe e hoje são mais novas Deus te abençoe